Fala meus amigos, seu Flávio Guitabares do canal Que Você Faz Aqui Não Paga É um prazer estar com você, te pedi mais uma vez Se inscreva no nosso canal aí, compartilha aí nossos vídeos Clica no sininho aí porque tem muito vídeo legal pra gente colocar pra vocês né Referente a obra, você economizar na sua casa, vai ser muito legal Meus amigos, deixa eu te falar uma coisa Pra eu estar falando isso pra você, não foi que deu na minha cabeça né E eu decidi fazer não tá Isso a gente pesquisa muito na internet E isso com a credibilidade que a gente tem A gente tem alguns amigos que é engenheiro Que dá dicas pra gente Tem algumas empresas que falam sobre isso Então hoje eu quero dizer pra vocês, pra você economizar na sua obra Muro, né Rebocar a sua parede sem estar chapiscado Pode Flávio, pode sim Eu vou te explicar por que Todo mundo sabe que o tijolo Ele vem com essas fissuras aqui, tá vendo Isso aqui gente Já é pra que a massa fique presa Então você vai lá Faz a parede Aí você vai ter que pagar o seu pedreiro Pra tá fazendo chapisco Você vai pagar mais a diária do pedreiro Você vai gastar mais com areia e cimento Nunca, né Naquela época, velha antiga dos nossos pais Né, que as pessoas não tinham entendimento Fazia desse jeito Agora não Cabe ressaltar que Você fez sua parede Você fez sua parede Certo? Tá lá mais de um ano Sem Ela com contato com o templo O que que vai acontecer com a sua parede, né Você vai passar a colher Quando você passar a colher na sua parede Você vai perceber que ela vai esfarelar Tijolo novo Né, essa obra nós fizemos ontem de ontem Então tá tranquilo Ó Você vai ver que o tijolo é muito forte Eu tô passando isso aqui com força, tá Então você vai ver que é um tijolo forte Isso aqui você pode fazer Então essa é uma dica muito rápida pra você Pra que você faça a sua obra sem chapiscar Não precisa Lembrando que Se você tiver, né Com receio de alguma coisa Você faz alguns estados aí do nosso Brasil Faz Que é o que? Picotar a parede Isso não vai sujar o teu terreno Isso não vai enfraquecer a sua parede O que que você vai fazer? O certo é com o martelinho, tá Você vai vir na sua parede Vai vir aqui, ó É rápido, ó Ó Isso aqui Nessa parede toda Se eu for fazer Não vai levar mais de 5 minutos É só isso aqui, ó O que que vai acontecer? A massa vai entrar aqui Pega o martelinho E vai batendo Não tem dificuldade Eu não vou fazer isso, tá gente Tô só dando uma dica Se você colocar aí no YouTube Aí você vai ver Que tem muita gente que faz desse jeito Se você colocar aí no Google Aí na pesquisa Você vai ver que alguns estados fazem isso Então não é eu que tô inventando não, tá Então Chapiscar a parede sem É Embossar a parede sem chapisco Pode, Flávio? Pode sim Economiza Economiza na mão de obra Economiza no material E é isso aí Aqui se faz o que não paga Vou agora rebocar essa parede Vai ser no próximo vídeo Então já fica sabendo Pra você aprender o passo a passo